E aí Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Shooter, voltei galera com a continuação da gameplay de É isso aí, Resident Evil Zero Agora eu vou carregar esse que foi o último jogo que eu salvei Carregando Carregado com sucesso E, bora continuar Você tem que sobreviver para expor esse pesadelo Vou dar uma olhada no inventário do Arabeca Está cheia, agora do Billy E ele tem dois passos disponíveis No final da gameplay anterior eu tinha deixado essas duas ervas misturadas E esse espelho aqui no chão Caso precisasse dele, irei pegá-los Vou ver aqui o mapa Só tem esse caminho por daí Vamos embora Tem zumbis Já apareço mirando, não tem? Opa, esmaguei esses bichos gordinhos Mais ainda A Arabeca também está esmagando eles Esmagamos vários deles Tem zumbis Também não Bora Arabeca, fica para trás não E agora tem zumbis? Tem Desesquipei aquela B12 com ele E agora vou jogar com ela Para não gastar a munição da B12 Aí empurrei Olha que estou empurrando Estava empurrando o Billy Aí dois zumbis pela A2 Vou me agarrar Afasta o Billy Vem para cá, vem Entra aí na gôndola No elevador Fica dentro do elevador Nossa besta Não sei se tem um zumbi O outro vindo ali Por trás Ela estava mirando no zumbi Que estava mais longe Desse pertinho aqui Ela demorou mirar Tive que trocar a mira Aí não sei se ele está vindo aqui Aí está vindo Ainda bem que não avancei Para mudar de câmera Senão ele ia me agarrar Vai perder o crânio Não perdeu o crânio Mas morreu Opa Munição daquele B12 Equipei ela de volta Não De equipei E pego a munição dela Tem esse documento aqui no chão Diário do diretor Da estação de tratamento Não vou ler não galera Para não demorar Caso eu precise ler Acessarei o inventário E os arquivos Tem como interagir com esta bagaça aqui Tem terminal da gôndola E com este painel aqui Tem como interagir também tem É o painel de controle para a gôndola A placa mãe está faltando Sem a placa mãe A gôndola não pode receber A corrente de energia Ela tem que pegar esta placa mãe Esta porta foi para onde viemos Só tem como interagir com este elevador Que eu tinha chamado de gôndola Não tem zumbis É um pequeno gerador Os danos parecem impossíveis De serem reparados Vou ver aqui o mapa Aí no final deste caminho Tem uma escada E tem esta porta Do lado direito dos personagens Que é no lado esquerdo da tela Vou vir para cá Para poder ver O que tem atrás desta porta Não tem zumbis Estou escutando um barulho de água É uma represa É possível ver algo através da corrente de água Parece ser uma passagem É, mas não tem como ir para lá Pelo menos não agora Vou pegar estas duas ervas Mas tenho que Dar para o Billy Estas duas ervas misturadas E também estas duas fitas De tinta Agora sim Pegarei elas Misturarei Misturarei Melhor dizendo Vai só combiná-las Pronto Vamos voltar para a sala O Billy E ir até Aquela escada Oi Acho que vai dar ruim Ai deu ruim Olha o dedão do bicho Logo o dedão do meio Já tinha enfrentado ele antes Só com a Rebeca Agora vou enfrentá-lo com os dois Olha o pesão dele Os pesões dele Ah tem que equipar O lançador de granadas Isso Tentar controlá-lo também Para poder movê-lo mais rápido Não sei se eu vou conseguir Ai Ele ameaçou Vim Agora veio Isso Coçou Coçou de novo Vem para cá Billy Ai tomei Atira nele Billy Isso garoto Atira Larga 12 dele Dá tiro de 12 nele Ai Bicho que engalhou de novo Isso Billy Atira nele Toma Entortamos ele Ai caiu Me deixou ferido No caso a Rebeca Mas Foi escangalhado Me escangalhou E foi escangalhado Ai só tem um tiro só Que bom Pelo menos tive É itens de cura Com os dois Fiquei estirado Fiquei estirado ali no chão Não falta mais não Tá Ah a escada está ali no ar Há um botão Pressionar sim Ah agora sim Está descendo Subir a escada sim Não tem zumbis Vou ter nenhum Negócio piscão lá No canto direito da tela No chão O disjuntor Foi destruído A energia parece Está vindo Do sistema De alimentação De emergência Eu falo de energia Tive com dificuldade De ler galera Por causa da claridade No chão ali Já que as legendas Também são Na mesma cor Né claro Em branco O que é isso Placa mãe Já peguei Já encontrei Já peguei Que beleza Descei a escada sim Encontrei ela rápido E a peguei rápido O ruim foi ter enfrentado Esse bichano Sendo que dessa vez Derrotei ele mais rápido Com os dois personagens E não só Com a Arrebeca Que demorou mais antes Que antes que eu enfrentei com ela Demorou mais Vem Entra aí A energia Foi restaurada Para a gôndola Ah Já vem esses cachotes Esse cachote Deve servir Para alguma coisa Está vazio É uma pequena gôndola Provavelmente a Arrebeca Poderia usá-la Entrar na gôndola Sim Ah ela vai entrar Ela é pequenininha Está sendo Transportada pela gôndola Certamente Irei com ela Para um lugar Que não tem como ir Com o Billy Não tem zumbis É uma pequena sala Tem aquela porta Para poder sair Não tem como voltar não O transportador Chegou Eu sei Não tem como voltar não Não é mais necessário Usar isso Tem como voltar mais Pela gôndola não Tem que voltar pela porta Nada aconteceu Parece quebrado Depois interagirei Com esse panel aqui Com esse monitor Deve ser isso Que eu deverei interagir Mas antes quero ver Se tem como pegar Ou interagir alguma coisa Alguma coisa Tem munição aqui Não As escadas estão quebradas Você terá que encontrar Outra forma de descer Pega aí Mais lança Não Mais não É lançador Lançador de granadas Não Munição Para o lançador de granadas No caso Granadas ácidas Agora sim Vou interagir com essa bagaça É isso mesmo Vou ter que interagir É com isso mesmo Há uma alavanca aqui Para operar a comporta Da barragem Girar a alavanca Sim Força menino Mova esses músculos Isso aí Interessante Liberou esse caminho Agora tenho que voltar Até o Billy Sendo que tem que sair Por essa porta aqui Olha o caminho Que eu tenho que ir Tem zumbi Opa Tem esse bicho Sim Se alterou Toma na cabeça Está tomando na cabeça No olho Sei lá Aí morreu de pistola Que beleza Mais munição aqui Das granadas Granadas ácidas Tem mais um espaço disponível As cápsulas contém a larva De algum tipo de organismo Nunca havia visto algo assim antes Eu também não A tela mostra um gráfico misterioso Esse bagulho piscando aqui A tela mostra uma imagem da cápsula Que tipo de experimentos estariam fazendo aqui Não faço a mínima ideia Água industrial Para que serve isso Tem como combinar com esse kit mistura Não Tem esse cilindro aqui Do lado da porta Parece algum tipo de produto químico Colocar no kit mistura sim O agente de limpeza Já está no seu kit de mistura Adicionar produto químico Ué? Já tinha feito isso? Sim O produto químico azul E o agente de limpeza Foram misturados Para formarem O ácido sulfúrico Hum Imagino que agora Deva misturar com esse Essa garrafinha né Com o kit mistura Já que Aqui também tem essas garrafinhas Pelo menos É o que eu imagino Isso Foi Misturei Essa porta Que está atrás da Rebeca Está trancada E tem a escada Tem como destrancá-la? Tem Destranquei A porta abriu Mas antes Vou Descer aqui Para a escada Para ver O que tem lá embaixo Não tem zumbis Opa Tem um negócio Piscando aqui em cima Na direção Da Rebeca Na parte superior Central da tela Parece ser uma bateria Opa Opa A cápsula do meio Está destruída Deve ter sido aquele bicho De onde ele saiu Aquele bicho Do dedão Tem essa porta aqui na frente Está trancada Está trancada Tem como destrancá-la também? Não Está trancada Para o outro lado Parece que eu tenho que voltar aqui Depois com o bilho Para poder pegar Aquele bagulho Que está ali em cima Olha lá Que parece ser Uma bateria Esse aqui é o único caminho Para poder ir Aqui é o local Onde o bilho Tinha caído Tinha encontrado Com ele bem aqui Durante a gameplay anterior Que ele tinha sido Arrastado pela água Do esgoto Mais desses bichos Esgogimentos Tem espaço Para poder pegar isso? Tem Mas vamos pegar Não sei se eu vou precisar Desse galão de combustível Até porque eu não sei nem Se eu vou pegar Mais garrafas vazias Para poder misturar Maltov Criar maltov Ah galera Acredito que aquele bagulho Seja uma bateria Que aqui Precisa colocar uma bateria Nessa empilhadeira Tem espaço Para uma bateria Tem que pegar Um cartão Eu acho que é um cartão Que está piscando lá em cima A parte superior Central da tela Também Na direção da hora Deve ser um cartão Ai zumbi Peladão Vai para o chão Vai para o chão Isso Ai já está levantando Ai Acertei a cabeça de um Acho que tinha outro Não Ai quase me agarrou Dá para ver lá Na janela O espelho Sei lá Do outro lado Da tela Deu para ver O zumbi Caindo Maneiro Olha lá É o reflexo da janela Dá para ver O vulto A imagem da Rebeca Foi através Aqui o outro zumbi Ai que delícia Estourei o crânio dele Foi nessa janela Que tinha visto O zumbi caindo Aqui Perdeu o crânio Tinha escutado O crânio dele Sendo estourado Não tem zumbi Ah galera Algo me diz Que eu estou perto do final Só tem esses dois lugares Para poder ir Então Imagino que aqui Esse mapa aqui Essa parte aqui do mapa Seja o final Então eu preciso pegar É A Magnum Que eu tinha deixado Ela para trás Vou controlar o Billy Para poder chegar Até a Rebeca E irmos até A Magnum Ai eu não Esses bichos Gosmentos Ah tá É o local seguro Onde tinha começado Com os dois Depois de pegar Esses dois itens De cura Se der Para poder pegá-los Se tiver espaço Para eles Se tiver espaço Para poder pegá-los Opa Zumbi Vem cá De graça Ai que delícia Estou olhando o crânio dele Vai perder o crânio também Ai perdeu também Que delícia Em duas duplas Que lindo Ela tá aqui Atrás dessa porta Hello Sentiu minha falta Rebeca Ah lá Já estava Com a mão no queixo Inspirando o Billy Ai empurrei ele Venha Vamos embora Vamos atrás da Magnum Vamos até a Magnum Também tinha deixado Algumas coisas Junto com a Magnum Itens de cura Acho que é o spray Se não me engano Também munição Não sei se eu vou conseguir Carregar tudo Aqui acho que tem Fita de tinta no chão É Tem Está com ele ou com ela Está com ele Não sei se eu vou conseguir Agora que eu não lembro Qual o andar Estou no nível 4 Vou de 1 em 1 Vou no nível 1 Primeiro andar Aqui dá acesso A mansão do laboratório Dá um breve Vou pra cá não Não vou pra cá não Melhor dizendo Agora vou até o nível 2 Se não for o nível 2 Irei no nível 3 É aqui Acho que eu tenho Respiração de zumbis Ah tem munição aqui Cartuz de munição Não tinha visto aqui antes Mas não tinha pego Peguei aqui Beleza Deixa eu gastar Essa munição aqui Pra poder liberar o espaço Do lançador De granadas Ai Zumbi ali Caiu Volto com a pistola Ah Tostadinho Ficou bem passado Não Ele vai atirar Com o acalibre 12 Não atira não Isso Isso Caiu Vai levantar Não Agora sim Volto A equipe Com o acalibre 12 Com ele Opa Duas ervas Uma de cada cor Uma verde Uma vermelha Acho que tem que Destrancar essa porta Que ali é o bonde Aquela porta grandona Amarela Do lado esquerdo Do mapa É o bonde E quando eu vim Por aqui Do outro lado Não tinha como Abrir essa porta Vê escrito que ela Tá trancada Pro lado de dentro Isso Destranquei Agora a porta Está destrancada Que beleza Finalmente Essa porta Está destrancada Foi por aqui Que eu vim Pelo bonde O bonde Está bem parado Ali embaixo Não vou até lá não E é pra cá Que eu tinha deixado A magno E os outros itens Munição Itens de cura Também Tem zumbis Não Aqui está Aqui estão Pegar mais munição Opa Dezoito Granadas Ácidas Que beleza Posso pegar Mais aqui Com ela Pegar o spray Agora com ele Vou pegar A fita de tinta Pra unir Todas elas Agora eu vou Descartar Os três itens Abaixo Que estão Abaixo Da calibre 12 Não Fica aí Menino Pra você me seguir Não Fica aí Paradinho Aí eu vou pegar A magno E aí vai ficar fácil Pra poder Equipá-la Quando eu precisar Equipar a magno Aí é só Vim aqui Descer E aí troco Entre uma arma E outra Rapidinho E não perderei tempo Em ficar trocando De armas Eu pego A munição Da calibre 12 Não meu filho Munição da calibre 12 Meu filho Isso Aguarda a magno E as fitas De tinta Fiquei com o inventário Deixei O dela também Vou salvar Aqui Nessa máquina Pode vir Rebeca Já fiz coisa pra caramba Caso eu morra Eu não quero fazer Tudo de novo Que eu fiz Que eu já fiz Salvando Salvo com sucesso Sala do painel Para o painel Bora volta Bora volta E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Nível 4 Aqui foi onde o Billy tinha caído antes Na gameplay anterior Tinha caído nesse esgoto E a água do esgoto Levou ele Aonde eu tinha mostrado antes Que eu tinha encontrado ele Opa, passei direto Agora eu vou fazer um outro Caminho Voltando aqui Onde eu estava com o Billy Passando por aqui Local seguro É aqui dentro Ah, os dois itens de cura Não tem como pegá-los não Eu vou ter que fazer uma coisa Aqui galera Tem que elaborar uma estratégia aqui Pra poder pelo menos Levar um item de cura com o Billy Aí eu vou ter que deixar aqui no chão Descartar essas fitas de tinta Mas antes eu irei salvar mais uma vez Mas pra isso Quero ver se eu consigo Usar algum item de cura Ah, usei com a Rebecca Que beleza Deixar aqui Com ela as fitas de tinta Agora eu pego Um dos itens de cura com ele Se eu conseguir também usar Essas ervas misturadas com ele Pra poder deixá-los mais fortes ainda Mais resistentes Usei Agora eu pego o spray Que beleza Ela não vai precisar deixar as fitas de tinta não Vou carregar comigo Caso eu precise salvar em outro lugar Carregando Salvando Salvo com sucesso Alojamento Que foi onde eu comecei antes No início dessa gameplay Bora, Billy Agora eu tenho os bichos Os mentos Ah, tem Estão aqui embaixo Prova? Não, pra cá Deixa eu tirar aí Meu filme Tchau, tchau. Boa, Billy. Desça. Ai, tomei um susto. Ai, deu uma liguada na gente. Sapão, safado. Além de ter me dado um susto, ele veio pra poder dar uma liguada na gente. E dar no pé, safado. Perdemos não? Não. Se eu não tivesse usado, galera, aquelas ervas misturadas, pelo menos a murebeca teria perdido o dano. Tem zumbis? Tem. Vem pra cá. Não usa, não. Não usa a calibre 12, não. Tem que recarregar com ele. Depois, se eu lembrar, vou recarregar. Não tô vendo não, mas vou atirando. Ai, de novo. O zumbi pelado. Foi pro chão. Mais um zumbi pelado. Anda bem rápido. Vai pro chão. Vai perder o cano também. Que nem o anterior. Não. Me mordeu, desgraçado. Maldito. Anda muito rápido, essa desgraça. Morreu. Que maldito. Agora fiquei ferido. No caso, a rebeca ficou ferida. Desgraçado. Tem munição da pistola aqui. Ah, ficou. Com dano. Cuidado, alaranjado. Pela mordida que levei. Que bosta. Opa. Tem duas portas aqui. Ficou sempre aqui. Opa, destranquei. A porta abriu. Ah, tem que pegar. Galera. Aquela suposta bateria. Pelo menos é o que eu acho que seja uma bateria. Deixa eu ver. Terá de ver com essa outra porta aqui. Está trancada também. Opa, munição da calibre 12. Se eu soubesse que tivesse a munição aqui, eu teria deixado ele usar a calibre 12. Se eu lembrasse dela, no caso. Está trancada. Ah, tem esse painel aqui. Há um leitor de cartão magnético aqui. Ah, deve ser aquele cartão, galera. Que tem que pegá-lo com a empilhadeira. Ah, é aqui já. Ah, que beleza. Está aqui já. Ah, algo na estante. Ajudar a Arabeca, sim. Ah, estou com o vental cheio. Ah, que bosta. Brincadeira, não. Que bagaça. Deixar o spray no chão. Onde ele também tem que o vental cheio. Agora sim. Vai. Ah, era a bateria vazia. Aperta o botão rápido demais. Opa. Ah, esses bichos de novo. Largo a arco com a 12, o... Billy. Não estou vendo. Isso. Aí. Quicou. Quicou de novo. Com a 12 é outra história, né? É, a bateria vazia. Era justamente isso, galera. Que eu deveria pegar. Agora tem que ir até a empilhadeira. Vou deixar esse spray aqui no chão. Depois eu tenho que passar por aqui. Já que a empilhadeira é pra cá. O negócio é eu lembrar. Se eu conseguir lembrar de pegar esse spray. Apesar que eu tenho que passar por aqui de volta. Eu acho que é pra cá o caminho. Se eu não me engano é pra cá. Deixa eu confirmar aqui. No mapa. É pra cá mesmo. Ah, de novo você, desgraça. Vai, Billy. Vai, Billy. Atira, desgraçado. Ah lá, cara. Qual foi? Que NPC estúpido do escambal, cara. Ele chegou perto, mirou e não atirou. Esse desgraçado, velho. Fez eu morrer. Ah, qual foi, maluco? Pô, odeio começar de novo, galera. Porcaria. Ainda mais com o erro de um NPC estúpido do escambal. Morrer faz parte no jogo. Mas, pô, não de forma burra que nem essa. Forma burra, estúpida. Pô, ele chegou perto, mirou, mas não atirou no sapo. Esperou ele engolir a Rebecca. Ah, por um lado positivo da história. Tem acontecido isso. É que eu vou continuar. Agora, a Rebecca sendo que ela com a vitalidade, vitalidade, vitalidade cheia, melhor dizendo. Até errei na fala, está nervoso por ter acontecido isso. Fiquei revoltado, galera. Dá uma raiva do escambal. Quando eu morro por causa de mim, da minha jogada, tudo bem. Agora, morrer por causa de NPCs burro, estúpido. Dá uma porra. Aí ela é brabo, né? Aqui também aparece sapo. Vai aparecer? Essa desgraça. Esse bicho gigante nojento que me engoliu. Vai pra cá. É. O pior é que quando eu fui agarrado com a Rebecca, o sapo me agarrou, eu não tinha como controlar o B. Não tinha como mudar pra ele. Foram dois motivos que fizeram eu morrer. Não tinha como mudar pra ele, pro Billy. Se eu tivesse que controlar ele. Mesmo a Rebecca sendo agarrada. Fica em cima. Vou sozinha. Isso. Ah, ele me pegou. Não, mordeu. Ai, quase que ele me deu agarrada com a língua. Ele voltou pra água, safado. Não, desgraça. Fica em cima. Pronto. Queria ver se o sapo... Continuaria lá ou não. Não perdi dano com ela. Justamente por causa das duas ervas misturadas que eu tinha usado antes. Ele tem salvado naquela máquina. Agora pode largar o tiro... Ah, largar o tiro aí. Dá 12 bichos. Vai, mira nos bichos ali, cara. NPC burro do escambau. Isso. Espera os bichos chegarem perto pra poder mirar. Os zumbis, no caso. Ah, acho que o caminho não é pra cá, não, galera. Ah, é pra cá, sim. Tem que pegar... Tem que pegar a bateria. Essa morte me desnorteou. Me tonteou. É pra cá que tem que colocar o cartão. Pegar o cartão lá e colocar no leitor. Leitor de cartão. Mas tem que pegar a munição aqui. Da pistola. Tem que recarregar. Recarregar, não. Não precisa. Agora vão aparecer aqueles bichos. Aqueles insetos gigantes. Lembrei de ter que descartar aqui o spray. Porque eu não tinha feito isso antes. Bateria vazia. Agora sim. Não apertei rápido. Antes eu tinha apertado rápido. Vai, Billy. Faz eles decolarem de novo. Com a calibre 12. Já foi? Ai. Quase que mordei a Rebeca. Ele largou o aço no bicho e fez ele decolar. Que beleza. Recarrega. Isso, garoto. Deixar aqui o spray aqui no chão. Ver se eu consigo depois lembrar de pegá-lo. Dessa vez vou controlar, galera. O Billy. Oh, ele ficou pra trás, essa besta. Pra ver se o sapo não me agarra. Vou largar o tiro de 12 nele. Se ele aparecia, no caso, né? Dessa vez ele não apareceu. Mal sapão. Voltar a controla. A empilhadeira está atrás dessa porta. Aqui está ela. Fiquei, meu filho. Vai pra lá, vai. Vou deixar o telho aqui em cima, no caixote. Pra ele pegar o cartão. Tem espaço pra uma bateria. Já tinha lido isso. Oi? Ué? Não tem como usar. Ah, galera. Tinha criado o líquido aqui, sulfúrico. Acho que é isso. Não lembro o nome exato. Combinar. Será que é isso? Equipei. No caso, misturei. Dá pra usar agora? Ah, deu. A bateria ficou cheia do líquido. A empilhadeira parece estar pronta para uso. Apertar o botão? Sim. É o cartão. Ah, inventário cheio. Que bosta, galera. Ah, tem que ir com a Rebeca. Desça daí, meu filho. Então, a inventário está cheio. Só pra confirmar que eu usei a bateria. Liberou um espaço. Isso aí. Vai. Aperta lá o botão. Cartão. Bora, Billy. Bora voltar pra lá. É, galera. Tive a terceira morte no jogo. Se eu não me engano, foram três vezes que eu morri. Até o momento. Espero não morrer mais. Mas no que depender desse NPC burro, escambau, eu irei morrer. Não posso depender dele. Não. Lembrei de pegar o spray que está aqui embaixo. No andar de baixo. Vou usar o cartão. Vou poder liberar o espaço no inventário com ela. E aí, eu pegarei o spray. Olha ali. Ah, eu tenho que voltar pra cá. Que bosta. Espera aí. É. Tem que fazer isso. Não tem outra escolha. Tem que ir usar o cartão. Descartá-lo. E voltar a poder pegar o spray. Os zumbis respawnaram? Não. Fica aí, Billy. Vai, me dá a opção para poder descartar. Vai. A tranca foi aberta. Você não precisará mais desse cartão. Descartar, sim. Isso aí. Só pra confirmar. Descartei. Liberei o espaço no inventário. Vou voltar a poder pegar aquele spray. A porta, de fato, está desestrancada. O ruim ter poucos passos no inventário é isso. Só tem seis passos. Vai ter que ficar fazendo isso. Por isso que eu tive que deixar a Magnum. Lá atrás, no jogo. E voltar a poder pegá-la. Não só a Magna, né? Como também a munição. Da granada ácida e do spray que eu tinha deixado pra trás. Agora, galera. Vou até a máquina de escrever. Pra poder salvar. Caso. Aconteça alguma coisa ali na frente. Pra onde eu irei. Caso eu morra. Aí eu vou aparecer. Nessa máquina que eu vou salvar. Aí eu não vou precisar fazer tudo. O que eu fiz agora. O que eu fiz até agora, né? Ah, que bosta. Vou ter que vir com ele. Vou ter que trazê-lo. Porque eu não sei se o sapo vai aparecer. Eu esqueci desse sapão. Vou com ele. Vai, desça. Deixa pra você descer. Porque se ele me agarrar. Vou ser pelo menos ver se consegue atirar no sapo. Não apareceu. Vai, suba. Não apareceu. Não apareceu. Aqui ele apareça Apareceu não né Não apareceu O sapo também aparece ali No caso o sapão Eu acho que tá com elas Não é isso É Deixa eu passar aí Salvando De novo alojamentos Salvo com sucesso Bom eu vou contigo Para ver se você dessa vez Não deu o mole que você deu Para ver se a Rebecca não deu o mole que ele deu Que ele deu Caso eu seja agarrado pelo sapão Em um dos lugares que ele vai aparecer Caso ele apareça Ver se a Rebecca atira Para poder impedir dele Engolir o Billy Já que ele não fez isso antes Aqui é um dos lugares que o sapão aparece Não apareceu Eu acho que ele aparece ali Se eu não me engano aparece sim Não tenho 100% de certeza Apesar de ser um lugar aberto ali Deve ser herbeca Aí passou por dentro dele Tá né Ah bug galera Tem um corredor longo aqui Atrás dessa porta Tem zumbis Não Tem como interagir com isso aqui Tem também não Ah a munição da Magnum Tô com quantas balas? Um cartucho 17 Fiquei com quanto? 25 Que beleza Mais 8 É Num pente Da Magnum Então total de 33 balas Que beleza Oi Vai rolar a cena Rolou Ai esses bichos Os mentos De novo De novo esse cara Dr. Marcus Não Você não pode ser O que acontece? 10 anos Spenser Me foi assassinado Matar o cara? Wesker Wesker Safado Ué? Ai que nojento Por enquanto Por enquanto Por enquanto Ai bem feito Ai bem feito Tem que deixar ele se vingar da Umbrella Ai nojento Também Ai tá se transformando Ah que maneiro Maneiro e nojento Ai vamos desenfrentá-lo Ai lascou Lá no pé Vem a Nebeca Vem pra cara Nebeca Cadê ele? Ela vem lá Ele tá vindo Ai agarrou ela Ai tá tirando O dono dela Solta ela Desgraçado Deixou aqui Vendo Quanto que eles precisam De energia Ela precisa Ah cheguei De pegar leve Contigo Cheguei de 12 Ai eu usei O item de cura Com o Billy Galera Que mancada É com ela Ai que bosta Galera O que desespero Não faz Não tem mais Item de cura não Poder Curá-la Toma de magra Coçou Isso Ela deu um tiro De pistola nele Ai eu tenho que Colocar Esqueci O lançador de granadas Com ela Deixa eu controlar ela agora Vem Billy Ai desgraça Solta ele Tomou Coçou Tomamos Ai Ai Que beleza Ai se lascou Acabamos com a raça dele Billy Ficamos na merda Não é só ela que perdeu o dano Caramba Galera Que bosta Foi até bom Galera Galera Ter usado Os kit É Kit médicos No caso Os sprays Com os dois Porque liberou um espaço Um com Em cada inventário deles Porque tem que pegar aqui Acho que é chaves Olha lá Uma chave Chave do eixo Peguei com Uma chave com ele Com ela E agora eu vou pegar outra chave com ele Peguei Essa parte eu lembro Caraca galera A Magno Representou Colocar de volta Aqui A Calibre 12 Isso que é a arma Tem alguma coisa pra cá Não Mudou a câmera Fecha Vamos mudar Ah O sentido do personagem De novo Ah Tem alguma coisa Piscando ali Atrás da rebreca Acho que é a munição Da Magno É isso mesmo Fiquei com 28 balas Da Magno 20 no cartucho De reserva E mais 8 No pente Tem bastante munição ainda Da Magno Ah é aqui Tem que colocar As chaves Uma chave Oi Qual foi Não é pra colocar a chave aqui não Há uma fechadura Parece que funciona Com o dispositivo Que está ao lado Sim Ué Será que tem posição certa Poder colocar Será que aqui no outro lado Essa chave pertence A esse lado aqui É Tem lado certo Eu não sabia disso galera Pelo menos Eu não lembrava Pronto Ai A área segura As fitas Tintas Estão com ela Deixa eu pegar aí Meu filho Onde eu estou Aqui embaixo No mapa No caso lá embaixo Opa Várias coisas Poder pegar Que beleza Tem munição Do lançador De granadas É Vou ter que descartar Essas fitas De tinta aqui Deixá-las aqui no chão Já já irei Usá-las Para poder salvá-las Mais uma vez Já que Imagino que seja O final Por se tratar Aqui do jogo Deixar Aqui vários Várias munições E também itens de cura Se não fosse o final Não ia ter isso tudo Munição aqui da pistola Trinta e quatro balas Um cartucho Tem que recarregar a pistola Prefiro recarregar sim Um jogo Que eu acho irado Acho Com massa Vou pegar a munição Do lançador De granadas Que são Granadas somente Deve ser Granadas explosivas Aí era para ter pego Primeiro Sua besta As ervas E poder misturá-las Aí já vou misturá-las E usá-las Na área beca Já que tem dois sprays Para poder pegá-los Pegar um spray Com Pegar aqui a munição Da calibre 12 E também Um dos sprays Com o bilho Pronto E agora com ela Pega aqui o A munição E agora o spray Prontinho Os dois estão Com inventários cheios Mas cada um tem Um spray Isso aqui no chão Deixa eu passar Meu filho Fica aí Fica aí Não me atrapalha não Isso aqui é o que? Fita de tinta? Ah é Ah tá Que mudou a câmera Galera Nessa câmera aqui A fita de tinta Tá aqui no chão E ao mudar a câmera Ela tá aqui Achei que fosse Item diferente O que eu vou fazer agora É Deixar aqui o spray No chão aqui Pronto Fica paradinho Agora vou pegar A fita de tinta E salvar Pode vir Ok Billy Com roupa de mafioso Carregando Salvando Salvo com sucesso Armazém Agora descarto As fitas de tinta E pego o spray Me certificar Tá tudo ok Tá Bora Vamos dar um pé daqui Há uma alavanca Que controla O elevador Você pode usá-lo Para escapar Escapar Que beleza Ativar O elevador Sim Bebi uma água Estava com a garanta Quase seca Oi Ah lá vem o bicho De novo Ai Ficou Maior Maior ainda Lá vem o bicho Rapidão Clascou Ai Estamos aqui De frente pra ele Dá no pé Atira Billy Atira Billy Qual foi? Ele foi de costa Parado Ai Tomei Atira Desgraçado Isso Que dificuldade é essa? NPC burro do escambau Coçou Sai daí Bicha Tem que controlá-lo Vem cá Toma Beija isso Ai Me acertou Toma Na bunda No lado Do lado dele Não foi na bunda não Tem mais três tiros Atirei na frente dele Que eu atiro nas costas Isso Acertamos Ai Que beleza Opa Ai Ele não pode ficar na claridade Eu acho que é isso É isso mesmo Precisamos sim Ah Essa parte Eu tenho que protegê-la Charmoso Até mafioso Isso sim Manual dos portões Ah Não vou ler não Manual de operação Do portão Deixa eu curá-la aqui Chega de 12 Vamos só de magno Deixa eu ficar quietinha Se aproxima não Foi Também largou o aço De magno Não Não vou acertar lá não Ai Me acertou Preciso de cura Preciso me curar Deixa eu ver Preciso Ele foi atrás dela Não Tá aqui Isso Não Deixa eu ir atrás dela Isso Vem até mim Ai Quando ela atirar O segundo já foi Que beleza Falta um monte disso Errou Toma Coçou Tem três balas Tem três balas ainda No pente Ah Ele vai atrás dela Ela tá aqui Ah Ele voltou Desgraçado Ah Desgraçado Ah Ele não vai deixar não Ele tá muito perto da gente Vai nos matar Para de fazer isso Desgraçado Acabou a munição Ai que bosta Acabou a munição da magno Só tem a carbo 12 Ah Não vai dar galera Vamos morrer Tem que sair daqui Pra ver se ele vem atrás de mim Isso Isso garoto Vem atrás de mim Até que enfim Você pensou Game Shooter Ah de longe Não surge muito efeito não O tiro O tiro da calibre 12 Vou recargar no jogo não Não vou levar dano Já que eu tô quase Morrendo Opa Foi Fui Tem mais algum Ai Tem mais algum Qual foi Não Vai matá-la Coçou Vai lá menina Vai ser feliz lá Ai Seis balas galera E ela tá no perigo Que bosta Tão esperto de morrer galera Sai Sai de mim Me acertou Desgraça Ele não corre muito não Vou morrer Para de fazer isso Opa Foi Diga aqui Acabou Diga Ai Acho que acabou Galera Quando ele me derrubou Isso Toma Desgraçado Ai Nos derrubou Toma luz Aí Desgraçado Opa Uma belezinha ali Na frente da Rebeca Uma outra magno Um revolver magno Eu acho Pega aí Meu filho Que canhão Que irado Ai Que estrago Estragou o bicho O meio Esculhambou ele toda Lá Chega Engalhou ele todinho Foi pro inferno Desgraçado Bora dar no pé daqui Ai Que maneiro O laboratório da Umbrella Foi destruído É Galera Final Que beleza Ficou exausto Essa deve ser A velha mansão Que o Enrico Estava falando A velha mansão É É isso aí Continência Representaram Rolou nem um beijinho É isso aí Valeu É galera Finalizei Resident Evil Zero Esse foi o final galera Desse jogaço Vou pular aqui os créditos E vou encerrar galera Essa game play No caso já encerrei Vou no caso finalizar o vídeo Aqui é o rank Rank D que eu tirei Matei 119 vezes 613 tiros Recuperações me curei 27 vezes Salvamentos 19 vezes Salvamentos 19 vezes Tem como salvar isso 9 horas E 39 39 segundos De jogo Opa Caçador de sanguessugas Agora você pode jogar o caçador de sanguessugas Aperte qualquer botão Não sei se eu vou jogar isso não Não sei se eu vou jogar isso não galera Nunca joguei Agora você pode jogar o modo Vasco Opa Aperte qualquer botão É salvar Carregando Vou salvar galera E vou encerrar Em seguida E voltarei em breve galera Com mais As game play Que estão em contínuas Dos outros jogos No canal Salvando Salvo com sucesso 0-0 Terminado Tamo junto galera E até lá Tchau